Hoje eu vou falar pra vocês sobre um adaptador de lente Canon pra utilizar em câmera Sony. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje eu vou fazer um pequeno review de um adaptador que eu adquiri recentemente pra utilizar a lente Canon na câmera Sony. O adaptador é esse daqui da marca Andoer, um adaptador pra utilizar as lentes da Canon em câmeras da Sony. Antes eu vou contar um pouco porque eu fui atrás desse adaptador. Eu tenho uma Sony A7III e tenho também uma Sony A6300. Eu já tinha outro adaptador que eu comprei quando eu só tinha A6300, mas era um bem simples, nem sei a marca que esse adaptador é. Porque eu tinha algumas lentes da Canon, que eu tenho uma A6D também, e eu queria usar as lentes da Canon na minha A6300. Então eu comprei uma ali só pra poder encaixar as lentes, funcionou bem. Nada do foco, o foco não funciona realmente, porque o adaptador não era eletrônico. Porém quando eu adquiri a A7III, esse adaptador não funcionou, tá? Ele encaixava tudo, as lentes encaixavam, mas não funcionava nada. Ficava a imagem toda preta, a tela toda preta, pra não desfazer das lentes, né, continuar usando essas lentes. Eu decidi então procurar um outro adaptador que me atendesse, então, que conseguisse usar as lentes da Canon que eu tinha. Eu tenho uma A1635 e uma A24105 pra poder utilizar na A7III. Pesquisando na internet, me deparei com esse daqui da Andoer. Eu não conhecia essa marca até então. Comecei a pesquisar, eu vi uma marca chinesa e ela produz muito acessório. Desde adaptador, lentes, bolsa, tripé, slider, bastante coisa do audiovisual. A construção dele é muito boa. É aquele metal magnésio, né, que é parecido com o corpo das câmeras. Os mounts são de metal, tá? Ele é eletrônico também. Ele diz que funciona o foco automático. Porém, né, quando se trata de adaptadores, até os mais caros, Metabones, MC11, dá uma falhadinha no foco, também não é 100% confiável. Então, esse aqui é o mais barato, né, o mais simples. Com certeza, eu já imaginei que não funcionaria. Sobre o uso dele. Como eu tinha comprado, porque o meu outro... Nossa, os passarinhos estão animados hoje. Como eu comprei o adaptador, porque o meu antigo não funcionava na... As lentes não funcionavam na minha A7III. A primeira coisa que eu queria saber era se ele ia funcionar, né, se eu ia conseguir usar. Então, funcionou de cara, funcionou perfeito. Todas as lentes transmitiram a imagem da maneira correta. Como ele é eletrônico, também você consegue regular, ter a regulagem, né, o controle da abertura. Porque adaptador sem sistema eletrônico, a abertura não funciona, né, porque ela é eletrônica. Então, ou você, antes de colocar na câmera, você tem que ir em uma outra, numa Canon, no caso. Regular a abertura que você quer, tira a lente, coloca nela e utiliza aquela abertura, né, e não tem controle mais dela. Esse aqui controlou perfeito. Então, dá para o sistema de abertura, né, do diafragma, funcionou perfeitamente. Outra coisa, né, que é o foco. Que a gente se preocupa bastante com o foco, né, em utilizar o foco automático da Sony, que é sensacional, diga-se de passagem. Para a foto, funcionou certinho. 100% não, às vezes ele dá aquela engasgada, mas funciona, tá? Para a foto, crava ali, consegue fazer a foto utilizando o foco automático. Porém, para vídeo, zero. Vídeo zero, não funciona nada, ele nem tenta buscar o foco. É como se fosse totalmente, 100% manual. Vou mostrar agora um pouco do uso dele para vocês, com foto. E vou fazer também o vídeo, utilizando o foco, tentando utilizar, mostrando, na verdade, que não funciona o foco automático dele, né. E só no foco manual. Então, confere aí. Então, aqui eu estou no modo de vídeo, né, com a 16-35, tá? Ele está ali, ó, pode ver que está em foco automático. Eu vou tirar o foco. E olha, ele nem tenta, né, o foco está no automático. O modo automático é contínuo no centro, bem no centro. E ele não está focando. Vou colocar outra coisa aqui na frente. Não foca. Tá vendo? Então, para modo vídeo, ele não funciona. Mas, se você apertar, vou colocar um pouco aqui na frente, ó. Ele até tentou ali, ó, encontrar, achar o face, o rosto. Mas, mesmo assim, não foca. Então, vou clicar ali, ó, no botãozinho. Ele tenta, vou botar um pouco mais longe. Não tenta, mas não acha, né? Vou na mão mesmo, tá? Vou usar a mão. Aí ele foca. Na mão, de novo. Aí foca. Foca automático para vídeo, realmente não funciona, né? Mesmo apertando o botão de foco, de assistente de foco ali, ele não consegue cravar no modo vídeo. Agora aqui, eu estou usando também a 16-35, mas agora no modo foto, né? E focou automático. Essa é a foto que eu fiz. E está bem focadinho. Então, mais uma vez, vou colocar aqui esse. Tá, vou clicar ali. Ó, focou. Fez a foto. Vamos visualizar a foto que eu fiz. Vamos aproximar. Ó, está bem focado. Então, para modo de foto, você utilizar esse adaptador, ele realmente funciona o foco automático. Vamos colocar, então, em 105 milímetros. Então, está desfocado. Vamos focar. Focou no automático. Fez a foto. Vamos testar com mais um aqui, ó. Não está focado, certo? Focou. Fez a foto. Como vocês podem ver, 24 milímetros, 105, funciona perfeito. Foco automático, né? No modo foto, tá? Está em modo vídeo. Foco contínuo. Foco bem no centro. E ele não está focando. Nem se eu colocar, passar alguma coisa lá, ó. Está vendo que ele encontra o rosto, mas não foca. Vamos no manual. O manual está bem focado. Então, é isso, pessoal. Esse foi um pequeno review desse adaptador, né? Que eu não conhecia. Não tinha encontrado nada na internet sobre ele. Nenhum relato, nada. Estava bem na dúvida a respeito de se eu comprava ou não. Ele parece uma cópia daquele Comlight, que já é bem conhecido no mercado. A construção dele é exatamente igual. Só muda mesmo a marca, onde está escrito a marca. Mas o resto é idêntico, tá? O valor, eu comprei pelo Mercado Livre. Paguei R$380,00 com frete já. Então, eu achei um valor bom para um adaptador. Que eu consegui usar perfeitamente na minha câmera. Tirando o foco. Mas isso está tudo certo. Então, eu acredito que vale bem a pena para quem migrou recentemente. E tem muita lente Canon. Para não ter que desfazer de tudo. E comprar tudo de novo. É um adaptador que é interessante ter. Se você ficou com alguma dúvida. Deixe aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão. De algum outro tema para a gente trazer aqui para o canal. Pode deixar nos comentários também. Deixe o like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.